O sertão do Piauí revela muitas surpresas. Uma delas se chama Loca Grande, uma espécie de caverna localizada na PI-115, próximo ao município de Assumpção do Piauí, e que até pouco tempo atrás foi a casa de seis famílias piauienses. O local ainda preserva alguns sinais como estes, uma data e três letras feitas por Francisco Alves Pereira, de 55 anos. Eu desde criança conheci aqui como Rancho da Gente, só que em 1980 eu estava pintando uma bomba de folhear formiga para matar a formiga que corta o feijão, aí sobrou um resto de tinta, essa tinta eu fiz isso aí. Marquei a data e o dia que eu fiz o serviço, e minhas iniciais ali, que é FAP, Francisco Alves Pereira. Minha história é essa. Hoje em dia, os moradores da Loca vivem em alguns povoados espalhados aos arredores de Assumpção do Piauí. As lembranças sobre a convivência na caverna da história dos moradores. Neste local eram guardados os alimentos. Ali é depois de guardado, no sacro, no sorrão, né, guardar as coisas, né. Comia feijão, que aqui teve a feijão com a padua, farinha, beiju de manhã, fazia merenda, né. A gente quer saber um tatu, um quichó, preá. O fogão de barro construído por eles ainda existe. A luz era de lampião. E à noite as crianças ouviam histórias sobre o local contada pelos mais velhos, como lembra Sebastiana Alves. Me lembro de muitas coisas. Me lembro de meu avô contando histórias. Tanta histórias bonitas que meu avô contava. A gente ficava até 10 horas, 11 horas da noite só, e escutando. Ou ele contava histórias bonitas de noite. Aí meu avô contava uma história que minha tia, uma cobra, veio e enrolou no braço dela, né, ela deitada na rede. Aí meu avô contava isso que ela dizia, domingo, domingo era meu pai. Domingo tem uma cobra enrolada no meu braço. Aí ele dizia, pô, joga o braço pro lado de fora da rede, de que a cobra cai. Quando a noite surgia, eles deitavam em redes armadas em troncos de madeira como este, o único que sobrou, esperando o dia seguinte para voltar ao trabalho na roça. Aqui tinha uns armadores de pau, igual esse que está bem, né, tinha uns armadores, armados de rede aqui, de lado final da loja até aqui, né, do lado final até aqui, aqui na frente. E era todo tempo, era da planta à colheita, né, era da planta à colheita. Quando terminava, quando você terminava de fazer a colheita, aí, quando chegava o mês de dezembro, a gente ia para a destoca das roças de novo, para plantar de novo, né. De onde moram, a loca grande fica pequena. Hoje, ela só guarda as grandes histórias de quem viveu na caverna. Quando eu era pequena, que a gente morava aqui, às vezes a gente estava assim, de noite, quando meu avô começava a contar a história, quando a gente percebia, vinha entrando cobra. Aí todo mundo corria com medo, era que meu avô, meu pai, tem muita lembrança boa.